Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar como usar o Instagram no seu notebook ou no PC através de um navegador da internet. Aqui eu vou usar o Google Chrome, ok? Aqui é bem simples, entra no Instagram.com, entra com a sua conta, ok? Normalmente. E vamos clicar em F12. Vai abrir essa janela. Você vai se preocupar apenas com uma coisa aqui. Vem aqui em cima, no ícone que está um tablet com smartphone. Clica nele. Pronto. F5 agora, para atualizar a página. E pronto. Aqui você pode fechar, tá gente? Fecha aqui. E aqui já vai ter algumas funções liberadas para o navegador, que no caso é postar uma foto, um vídeo, tá? Você não consegue algumas coisas, como o Rails, como o IGTV, você não consegue mexer ainda por aqui. Para quem quer mexer nisso, tem um outro vídeo no canal, onde eu mostro como mexer na maioria das opções do Instagram. Mas, infelizmente, é o método mais pesado. Utiliza o emulador. O emulador realmente precisa de um grande desempenho para conseguir rodar, ok? Então, para quem não tem uma super máquina, esse método aqui vai funcionar muito bem de início, ok? Então é isso, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima!